Em 2 de maio de 1952, um Comet de codinome Yolk Peter, o primeiro jato de passageiros do mundo, decolou para sua viagem inaugural de Londres a Joanesburgo. Os passageiros experimentaram padrões até então desconhecidos de velocidade, conforto e silêncio. O voo foi avaliado como um grande sucesso e o Comet parecia assegurar um lugar de destaque na aviação comercial. A BioWay Sea abriu cada vez mais rotas internacionais à medida que mais e mais pedidos de compra do novo avião chegavam. O Comet chamava a atenção onde quer que fosse e as pessoas queriam ter a oportunidade de voar no mais moderno avião comercial da atualidade. Mas a euforia não seria duradoura. Em 10 de janeiro de 1954, o Yolk Peter decolou de Roma com destino a Londres. O voo começara em Singapura e tinha feito várias escalas. Tendo feito seu voo inaugural 17 meses antes, o Yolk Peter já voara mais de 1 milhão e 600 mil quilômetros sem qualquer problema. Havia 35 pessoas a bordo, 29 passageiros e 6 tripulantes e o avião chegaria a Londres em menos de duas horas. Depois da decolagem, o Comet voaria ao longo da costa italiana e sobre o Mediterrâneo até a ilha de Elba. Quando o avião estava a 8.200 metros, o capitão Alan Gibson reportou por rádio que outro avião voava muito abaixo deles. Ele disse, G.H.J. de Yolk Peter, recebeu minha. E silêncio, nada mais se ouviu do Yolk Peter. Depois, as pessoas em Elba contaram que um grande estrondo chamou sua atenção. Olharam para cima e viram, com horror, pedaços de metal em chamas caírem no mar e se espalharem. Era o Yolk Peter. Vários barcos foram imediatamente para o mar, mas não encontraram sobreviventes. Apenas 15 corpos foram recuperados e levados à praia, e não foram vistos sinais dos outros 20. À meia-noite de 11 de janeiro, 37 horas depois do acidente, toda a frota de Comets foi tirada de serviço. A primeira suspeita foi de sabotagem. Talvez uma bomba tivesse sido posta a bordo em Roma ou em Beirute, uma das escalas no caminho de volta do sudeste asiático. Os peritos logo descartaram essa hipótese e disseram que a causa mais provável da queda havia sido uma catastrófica perda de pressurização da cabine. A segurança do Comet estava sob observação desde 26 de outubro de 1952, apenas cinco meses depois do voo inaugural do Yolk Peter, quando o Yolk Zebra foi forçado a abortar uma decolagem em Roma. Ninguém ficou ferido e o incidente foi atribuído ao piloto. Três meses depois, no entanto, outro Comet passou do ponto de decolagem em Enteb, Uganda. E isso indicou que o avião tinha problemas e que parecia ter dificuldades para decolar e aterrissar. Os pilotos foram instruídos a modificar velocidade e altitude para tentar compensar o problema. Tudo correu bem por três meses. Mas ao amanhecer de 3 de março de 1953, um Comet das linhas aéreas canadenses explodiu ao decolar de Karachi, no Paquistão. Não houve sobreviventes. Em 2 de maio, o Comet Yolk Victor decolou de Calcutá, Índia, com 37 passageiros e seis tripulantes. 14 passageiros iriam assistir à coroação da Rainha Elizabeth em 2 de junho. Apenas seis minutos depois, o Comet explodiu no ar. Todos morreram e os destroços se espalharam por um raio de 12 quilômetros. Uma investigação do governo indiano, cujo resultado foi publicado cinco meses depois, dizia que o Comet sofreu uma falha estrutural. A BOAC e a Heavyland ficaram relutantes em aceitar essa análise, sugerindo que o avião havia sido derrubado por uma tempestade de areia. Fosse qual fosse a causa do desastre, nem a BOAC nem a Heavyland acharam que era o caso de reter os aviões em terra. Eles afirmaram que, a menos que seus peritos determinassem que a falha era do avião, tudo o que se dizia a respeito das causas do desastre era mera especulação. Apesar dos muitos acidentes não explicados, a confiança do público no Comet permaneceu alta. No entanto, as dúvidas sobre a durabilidade do avião permaneceram. A última coisa que a BOAC e a Heavyland queriam era serem acusadas de negligência. Um rigoroso programa de verificação foi implementado na fábrica e em voo, mas ninguém achou nada de aparentemente errado com o aparelho. As aeronaves continuaram a voar. Mesmo a família real demonstrou sua fé no jato. Mas quando o Yoke Peter caiu em Elba, em janeiro de 1954, todos viram que devia haver um grande problema.